Um paraíso natural com 46 quilômetros de praias, seis lagoas, canais, ilhas e rios, cachoeiras, trilhas, serras, restinga e uma rica história. Divisa Litorânea com Niterói é o primeiro município da Costa do Sol. Com cerca de 164 mil habitantes, Maricá é uma cidade hospitaleira, habitada por um povo crédulo, transparente e sorridente. A mandioca é um dos principais produtos agrícolas da região, assim como a banana. O solo arenoso e o clima tropical são perfeitos para o desenvolvimento das plantações. Macaxeira, Aipim, Maniva, Manaíba, Carimã, Uiapi e Castelinha. Esses são os nomes populares da queridíssima mandioca. Presença frequente nos pratos dos brasileiros também alimenta mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Pintei lua e tem um mês. Até dezembro você pode plantar que colhe, porque a temperatura é quente. Ele gosta do quente. E a lua é a nova. Para plantar ou para colher? Para plantar. Se plantar na cheia, não vai colher nada. Vem ninguém voar antes. Eu não consigo imaginar minha vida sem mandioca. Só de falar, já me vem pelo menos uns cinco pratos na cabeça. Quando eu era criança, os meus pratos favoritos, os dois pratos que eu mais amava comer na face da terra, levavam mandioca. Todo ano, no meu aniversário, eu pedia para minha madrinha, que é minha tia, fazer o bobó de camarão e o bolo de aipim com coco, que ela faz divinamente. E esses eram os meus presentes de aniversário. Quando minha mãe fazia com 10 anos de idade, que a gente começou a ajudar ela a fazer, a gente fazia diretamente para a gente aguardar ela a dainha. A gente toda hora que está fazendo, está comendo. É igual quando mata um porco. Quando mata um porco, perto de mim que eu estou me aprontando, o primeiro que come do porco sou eu. Desde 13 anos, parei uns tempinhos aí, porque faltou empim, época que não tinha para trabalhar, eu parei, mas continuo fazendo até hoje. Da mandioca é produzida a farinha e a fécula, também chamada de amido, tapioca ou goma. Ingrediente de várias receitas culinárias, a raiz também serve de alimento para animais. É fonte de carboidratos e tem alto teor de proteínas em suas folhas. E aqui em cima desse tacho que esquenta, que embaixo tem lenha, ela vai secando. Vai secando, justo. Estou com 81. Virgem, Maria. Ainda estou aqui. Nativa, né, seu simião? Estou na proposta dela, uma outra. Filha, eu botei fogo no forno, eram 6,5. Quando deu 10 e pouco, eu acabei a sola, ainda acabei a salata de farinha. Olha que coisa mais linda, seu simião. Não, o trabalho do senhor é coisa linda. Olha isso, parece um pão. A gente é para comer mesmo. Não. É muito pesado o trabalho, né, seu simião? Sempre foi pesado mesmo. Sempre foi pesado. O senhor trabalha na roça desde os 12 também? Eu trabalho na roça desde 7 anos de idade. Tenho 7 filhos e nem sei mais quantos netos eu tenho. E me conta, quem ensinou o senhor a fazer a sola? A própria minha mãe. A mãe do senhor que fazia? Naquela época dela, a gente fazia 130 sola, mas não botava tempero e gotei não. Era só sal e açúcar para botar na mesa para o povo tomar café na hora da ladainha. E aí eu aprendi a fazer a sola com ela. Entendeu? Essas aí são tudo de coco. Aí me conta aqui, o que que leva na sola? Aí leva cravo, leva cravo, leva canela, sal e açúcar. Sal, açúcar, o coco. E isso aqui tem a goma da tapioca? Não, a goma já sai todinha lá, porque nós não botamos a goma na sola. Então é a farinha. É a farinha da sola. O seu Simeão, ele pediu para a gente chegar lá na casa dele às 11 da manhã para a gente começar a fazer a sola, para ele me ensinar a fazer a receita, tudo bonitinho. A gente chegou lá, às 11 em ponto, e ele já tinha feito tudo, assim, ele já estava com uma pilha de sola pronta, não tinha mais nada para fazer, passou a perna na minha receita e ele me mostrou, assim, enfim, o equipamento, como é que ele faz para triturar a mandioca, qual é o processo de feitura da sola, mais, assim, os ingredientes que ele usa, mas receita, receita, ali, tintim por tintim, ele não passou, não. A sola é um doce feito com massa de mandioca, ela é triturada e espremida, separada do amido, depois essa massa, ela é misturada com açúcar, canela, cravo, o amendoim pilado ou coco ralado, e aí ele pega uma folha de bananeira, a massa, assim, como se fosse um disquinho, como se fosse uma sola, amassa essa massa, né, essa maçaroca, numa folha de bananeira, embrulha, leva para uma chapa de ferro, que é um grande tacho, assim, em cima do fogão de lenha, e ali ele assa ela dos dois lados. E quando você desembrulha, ela está com uma casquinha crocante, caramelizada, e o interior macio, um cheiro de amendoim com açúcar, sabe, que toma conta do espaço, ou um cheiro de coco, nossa, meu Deus, é muito gostoso, assim, é a combinação perfeita para um cafezinho. A releitura que eu imaginei para a sola, que é uma coisa única, assim, também, de não dava para reproduzir, eu imaginei algo que tivesse ali caminhando junto com esses sabores, então eu criei um bolo de aipim com amendoim e leite de coco, e eu vou fazer uma calda com cravo e canela, que eu sei que ele coloca na receita, e aí a gente faz aqui um bem bolado com todos os elementos que ele me apresentou. Essa é a sobremesa para o menu em homenagem à culinária de Maricá, em homenagem aos fazedores da culinária local, que mantém viva a cultura alimentar da cidade. Seguimos conhecendo o estado do Rio através da sua culinária, celebrando a força da sua expressão e valorizando os pilares que a sustentam, as pessoas e a terra.